Olá, tudo bem? Você quer entender um pouco sobre o transtorno de personalidade borderline e o que tem a ver o transtorno de personalidade borderline com o transtorno de personalidade narcisista? E você quer saber se os borderlines e os narcisistas têm empatia? Você sabe o que é empatia? Entenda isso e muito mais nesse vídeo. Eu sou Virginia Cosi, sou sobrevivente do narcisismo materno, autora dos cursos como superar mães narcisistas.com e mãesnarcisistasadvence.vip. Vou deixar os links aqui na descrição, conheça os meus cursos. Também sou psicanalista e desenvolvo um trabalho de conscientização do abuso materno narcísico desde 2018 e também atendo como psicanalista. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o transtorno borderline. O transtorno borderline acomete, tem uma variável aí de 1 a 2% da população, é um transtorno de personalidade, assim como o narcisismo, ou seja, não é doença. Algumas pessoas confundem o transtorno de personalidade borderline com o transtorno de humor bipolar. Transtorno de humor é doença, é doença, remedinho, psiquiatra, transtorno de personalidade, não é a mesma coisa que transtorno de humor. O transtorno de personalidade não é doença, é transtorno de caráter, então é algo voltado mais para a personalidade da pessoa do que uma doença, porque não é uma doença. O transtorno de humor bipolar, sim, é uma doença. Então, vamos separar, tá? Transtorno de personalidade borderline não é a mesma coisa que transtorno de humor bipolar. O bipolar, ele tem um misto de emoções, variando de uma depressão profunda à fase de mania, que é uma excitação elevada, né? Os níveis de dopamina são aumentados, então ele vai numa baixa e numa alta das emoções, né? Na fase depressiva e na fase eufórica maníaca. E há o transtorno bipolar misto, que essa variação, ela é mais curta, porém não tão curta quanto o borderline, porque o borderline pode ter essa variação de humor durante o dia, um dia só pode ter essa variação várias vezes. Então, ele sai de um estado eufórico, talvez de raiva, de ira, e desce para uma tristeza profunda. Mas uma característica muito forte do transtorno borderline é a raiva, é a ira, é o ódio. Isso eu vou explicar mais à frente. Enquanto o transtorno bipolar, não, não que o transtorno bipolar na fase da euforia, porque essas pessoas dependendo, esses indivíduos dependendo do grau do transtorno bipolar, podem sim ficarem agressivos. Mas é uma característica a agressão nos transtornos de personalidade, principalmente no transtorno de personalidade borderline. Tá bem? Então, quem sofre com o transtorno de personalidade borderline, ele é fora da borda, ele é fora da linha quando se refere às emoções, ele tem uma desregulação emocional, ele não consegue entender o limite do outro e nem o seu próprio limite. E acabam, muitas vezes, se envolvendo com relacionamentos abusivos, porque o outro invade a borda dele, ele não percebe, assim como ele invade a borda do outro. E também, essa fronteira não existe do que é o outro e do que é você. Então, as relações são muito conflitosas, muito mesmo. Também, há um grande problema quando se fala de filhos de mães narcisistas. Muitos filhos de mães narcisistas recebem diagnóstico equivocado de transtorno de personalidade borderline, porque o transtorno, muitas vezes, é confundido com sintomas de estresse pós-traumático. E eu vou explicar mais à frente, para que você compreenda e talvez queira aí uma avaliação de uma segunda opinião médica. Tá bem? Então, tem isso, tá, gente? Tem isso. Infelizmente, é uma verdade. Quem é filho de mãe narcisista, talvez já teve até outros diagnósticos equivocados. Mas eu vou falar isso mais à frente. Então, o transtorno de personalidade borderline é um transtorno que faz isso com esse indivíduo, onde ele perde o equilíbrio emocional, onde ele não possui equilíbrio emocional, na verdade, com uma inconstância emocional muito grande. E essa falta de limites entre ele e também o outro, né? As outras pessoas, com muita dificuldade na socialização. Bom, como vamos falar da empatia? E sempre me perguntam, Virginia, o narcisista tem empatia? Eu já respondi várias vezes, não. E a empatia do borderline? A empatia do borderline, ela é colocada à prova, e eu vou explicar mais à frente, em um artigo científico e também em alguns livros, tá? Mas antes, vamos entender o que é empatia. A empatia, a empatia não é um sentimento, né? Quando a gente fala de sentimento, a gente lembra logo de coraçãozinho. Não, a empatia não é algo do coração. Tá na nossa mente, né? Assim como várias emoções. Então, existem quatro tipos de empatia. A empatia cognitiva, que é aquela empatia de, poxa, se eu pisar no pé do outro, eu tô dentro do trem. Se eu pisar no pé de alguém, a pessoa vai sentir dor, né? Puxa vida, isso não é legal de se fazer, né? Ah, eu sei que se eu pisar no pé de alguém, vai doer. Então, eu consigo identificar cognitivamente algo negativo. Se eu fizer algo negativo com essa pessoa, essa pessoa vai se sentir mal. Ou, de tanto eu ver na TV, que alguém chora quando alguém grita. Ah, eu tô vendo lá, ó. Na TV, alguém gritou, alguém chorou. Ah, puxa vida. Isso faz mal pra outra pessoa. Não é que eu sinta, não necessariamente eu sinto que a pessoa ficou triste porque ela, alguém xingou, gritou com essa pessoa. Não, eu tô vendo, eu aprendi cognitivamente. Aprendizado, entende? O aprendizado faz eu perceber que se, ah, tô vendo na TV lá, alguém gritou, chorou. Gritou com a pessoa, a pessoa chorou. Ah, isso não é legal. Olha, isso faz o outro ficar triste. Ou, eu erro com as pessoas e vejo como elas ficam tristes com o meu erro. Então, eu entendo que aquilo prejudica o outro. Isso é empatia cognitiva. É você entender o que faz mal pro outro ou o que faz bem pro outro. Cognitivo. Já a empatia emocional é eu sentir emocionalmente o que eu pisando no pé do outro, o outro vai sentir dor. Então, a parte do córtex frontal, ela é ativada. Por isso que muitas vezes, quando você vê algo muito brutal, você sente isso como se fosse um soco no estômago. Não sei se você já sentiu isso. Ou você chora vendo uma notícia triste. Poxa, não foi com você? Por que você está chorando? Essa é a empatia emocional. E aí, lembrando que o transtorno de borderline, o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade antissocial, eles têm comprometimento na empatia. Está bem nessa empatia emocional. A cognitiva, eles são inteligentes o suficiente, não têm nenhum problema mental, eles conseguem compreender. Diferente, por exemplo, muitas pessoas acreditam que as pessoas que são acometidas de autismo, elas não têm empatia, é um erro. Elas possuem empatia, mas elas confundem os sentimentos e as emoções, mas elas possuem a empatia cognitiva e também a empatia emocional. Porém, há uma confusão na área das emoções e eles não conseguem entender, de fato, tudo relacionado à emoção, não só a empatia. Então, há essa confusão. Já as pessoas que têm transtorno de personalidade, principalmente o border, narcisista e psicopata, que é o antissocial, eles têm empatia cognitiva. Eles sabem que se fizerem mal para o outro, isso vai prejudicar, porém, eles não sentem, que é a empatia emocional. Quem tem empatia emocional? Trazendo aí para a psicanálise, são os neuróticos, eu e você. Os perversos não possuem esse tipo de empatia, que é emocional. E tem empatia compassiva, que é a empatia de se colocar no lugar do outro, de fato, e ir além disso, que é querer ajudar, de alguma forma, auxiliar essa pessoa. Eu estou me compadecendo com aquela pessoa e vou no intuito de comoção, de querer ajudar. Que aí o narcisista e o psicopata e o border também não tem. Também não tem. Somente a cognitiva. Os histriônicos não tem muita referência de que eles não possuam, mas eu particularmente não acredito. Mas é um achismo meu. Não é baseado em evidência científica, como eu vou passar daqui em diante. É baseado em achismo que os histriônicos, no meu ponto de vista, também não possuem a empatia emocional. bom, vamos lá. Falando aqui sobre o transtorno borderline e a empatia. Tudo que eu vou falar aqui, gente, é baseado em evidência científica. Eu não vou me basear em achismo, em opinião. Eu vou aqui transportar a vocês uma informação, algumas informações. Cada um tire suas conclusões. Ah, Virgínia, psiquiatra, diz isso, psicólogo tal, diz que não é, que os borderlines, eles amam, que eles são sim, empáticos. Tudo bem. A opinião deles, assim como eu, tenho o direito de me expressar e de levar conhecimento no meu próprio canal. não estou batendo a porta de ninguém querendo enfiar artigo científico ela abaixo de ninguém. Você está aqui porque você quer e você não é obrigado a partilhar da mesma opinião. Mas, como eu disse, não é opinião. Não é só a minha opinião. Mas, é artigo científico. É o que a ciência diz. Tudo que eu digo aqui, gente, no meu canal, é tudo baseado em ciência. Não é baseado em achismo. Quando é algo da minha opinião, eu sempre vou falar, gente, isso não tem nenhum achado científico. Essa é a opinião minha particular. E daqui em diante, é só achado científico, tá, gente? Não é achismo. E todos os links que estão aqui, eu vou deixar nos comentários, tá bem? Você vai olhar nos comentários, vai acessar, vai traduzir, enfim, vai ler livros que tudo está aqui com fundamento, com referência. Tudo é referenciado. Aprendi na faculdade, né, gente? Aprendi na faculdade. Não é, tudo que eu vou mostrar aqui não é pesquisa de blog, nem vlog, nem não. É realmente científico. Então, eu tenho aqui um artigo científico de Harvard que diz, que é sobre a disfunção de empatias e processos relacionados no transtorno de personalidade borderline. É uma revisão sistemática. então, eles pegam, revisam tudo que foi já achado sobre pesquisa científica relacionada à empatia no transtorno de personalidade borderline, porque era tudo muito antigo. Essa revisão é de 2020, ou seja, ela é recente. E olha o que diz aqui. Depois de participar dessa atividade, os alunos, o objetivo, né, do estudo, dos alunos devem ser mais capazes de avaliar as diferenças entre pacientes adultos com diagnósticos de transtorno de personalidade limítrofe, que é o transtorno de personalidade borderline, e indivíduos de controle saudável em termos de empatia e processos relacionados à empatia. Também avaliar os efeitos da empatia ou processos relacionados como fatores que contribuem para o funcionamento social anormal de quem sofre com o transtorno de personalidade borderline. Tá bem? E aí, vamos seguir aqui nesse artigo. O resumo. Revisamos 45 estudos de pesquisas originais publicados entre 2000 e 2019 para avaliar as diferenças entre pacientes adultos com diagnóstico de transtorno de personalidade limítrofe em indivíduos de controle saudáveis em termos de empatia e processos relacionados, ou seja, teoria da mente, mentalização, social, cognição e inteligência emocional. Não foi só sobre empatia, mas o foco foi a empatia, mas outras questões também relacionadas ao transtorno limítrofe, que é o transtorno borderline. A discussão. A falta de empatia cognitiva, mentalização e cognição social ou inteligência emocional foi considerada uma característica comum entre os pacientes com transtorno de personalidade borderline. Isso pode explicar uma falha em seu processo de reparar a cooperação social interrompida, que é uma descoberta apoiada por um dado de neuroimagem do cenário de um jogo de troca econômica com parceiros saudáveis. Então, tem todas as referências, tem o estudo que está lá no site de Harvard e tem também todas as referências de estudos. Cada numerozinho desse que você vê por aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Esses numerozinhos aqui, são referências de estudos que foram revisados por esse grupo de estudiosos e eles descobriram que há uma falta de empatia cognitiva por parte dos borderlines, tá bem? Em resumo, um achado comum em pacientes com transtorno de personalidade borderline é a disfunção da empatia e processos relacionados. Isso parece contribuir para os seus sintomas porque a falta de empatia cognitiva ou emocional, e aí tem os dois, tem os dois, não é só a cognitiva mais emocional, mentalização, cognição social ou inteligência emocional serve para impedir a cooperação social sustentada ou para prevenir seu reparo após interrupção. Os autores postulam que a tal consciência inadequada pode levar à instabilidade emocional e intenso sofrimento pessoal e interpessoal, de acordo com os resultados de vários estudos que revelam pontuações aumentadas na subescala de sofrimento pessoal e índice de reatividade interpessoal. Então, não é só, tem falhas, não só na empatia, gente, na empatia emocional, mas na cognitiva também. Também. Isso não significa que todo borderline, ele não vai possuir a empatia cognitiva. Sim, ele pode possuir, mas esses achados encontram ali uma uma disfunção na empatia na cognitiva e na empatia emocional. Tá bem? Então, há essa parte aqui, os autores postulam a tal consciência inadequada, pode levar à instabilidade emocional, intenso sofrimento pessoal, estudos revelam pontuação aumentada na subescala de sofrimento pessoal e índice por quê? O border ser diferente do narcisista, ele sofre, né? Ele sofre, ele sofre. Claro que sofrer não é uma desculpa para ser perverso, não é uma desculpa para ser uma pessoa com atitudes perversas, lembrando que o transtorno de personalidade borderline está na ala B, que são os transtornos hardcore, vamos dizer assim, é um, para mim, para mim, para o doutor Kurt Mendonça também, nós acreditamos na hipótese de ser um espectro só, é achismo nosso, é achismo nosso, e ele tem as suas afirmações, depois eu vou falar mais à frente sobre esse espectro, né? realmente faz muito sentido ser um espectro só e com tonalidades e particularidades diferentes, né? De um transtorno para o outro, mas que todos têm ali o narcisismo como fundamento, o doutor Kurt fala isso em vários vídeos dele, o doutor Kurt Mendonça é neurocirurgião, é psicanalista e um estudioso aí do transtorno de personalidade narcisista, então há uma disfunção, né? Esse estudo afirma isso na questão da empatia, né? Principalmente a empatia cognitiva e emocional. Vamos seguindo. The Science of Evil, acho que é assim, Evil, Evil, é um livro do Simon Baron Cohen, ele é um psicólogo britânico, neurocientista cognitivo e professor universitário da Universidade de Cambrague, Cambrague, acho que é assim que fala, Cambrague, esse livro é um livro bem conhecido, é um livrão, um livrão mesmo, recomendo, ele estuda, ele é fascinado, o Simon Baron, ele é fascinado pelo estudo da maldade, porque ele escutava seus avós, agora não lembro se é o avô, o pai, acho que era avô, contando das barbaridades que os nazistas faziam com os judeus, coisas assim, histórias absurdas que ele detalha no livro, que você fala, meu, como que isso existiu, coisas que eu sinceramente não sabia que faziam com os judeus, então ele é fascinado pelo estudo da maldade e esse livro é a ciência da maldade, e aqui em específico a empatia como causadora, ou melhor, a falta dela na maldade, para Baron, ou Baron, não sei como é em inglês, a origem da crueldade é a falta de empatia, então é um estudo completo sobre a falta de empatia, e lá ele vai dar todo o beabá, neurobiologicamente falando da empatia, e da falta dela também, e aí ele vai colocar nessa figura na página 45, um aspecto que ele chama de zero negativo, zero negativo, zero negativo, são três transtornos de personalidade que não possui empatia segundo ele, tá bem? Segundo esse psicólogo cientista britânico, tá? Para ele, nenhum dos três, e aí ele não coloca o histriônico, ele não coloca, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas, mas ele coloca os três como sem empatia, zero empatia, e aí na página 61, ele fala sobre o transtorno de personalidade borderline, na questão da empatia, e aí tem as referências, gente, desses estudos, tá? Ele também não baseia o livro dele em achismo, é em ciência, e aí tem vários, 115, a referência 115, a referência 116, a referência 117, a referência 124, do que ele diz, e aí traduzindo, ó, isso que está aqui, nas páginas 61, eu traduzi, você pode traduzir também, você pode adquirir o livro, eu vou deixar todos os links, gente, dos livros, nos comentários, todos os links, e todos os links dos livros, nos comentários, e aqui, na página 61, traduzindo o que está escrito ali, diz assim, surpreendentemente, apesar do comportamento instável, do tipo B, que são os cluster B, os cientistas conseguiram estudar seus cérebros, que são definitivamente diferentes, em grande parte do circuito de empatia, então, apesar de serem cluster B, o cérebro do psicopata é diferente do narcisista, é diferente do border, possivelmente, o histriônico também tem a mente, o cérebro diferente, em primeiro lugar, a diminuição da ligação de neurotransmissores, a um dos processos, a um dos receptores de serotonina, assim, gente, vai ter um barulhinho, porque está frio, está frio, ainda bem, não está com o ar ligado, e as janelas estão abertas, então, vai ter um barulhinho aí, deixa eu ver como é que está a captação aqui, do microfone, está indo, está fluindo, assim como poderíamos esperar, essas anormalidades, ocorrem em regiões do cérebro, dentro do circuito da empatia, que é o córtex pré-frontal, ventromedial, o córtex singulado médio, as áreas do lobo temporal, entre outras áreas, ele dá referência, a neuroimagem revela anormalidade, no circuito da empatia, no cérebro do tipo B, quem são os B gente, histriônico, borderline, narcisista e psicopata, também particularmente, hipoatividade, no córtex orbital frontal, e no córtex temporal, córtex temporal, e quando os borderlines, leem um roteiro, sobre o abandono, há menos atividade, nas regiões do cérebro, com empatia, como a amígdala, isso gente, isso é um achado, por que isso explica, por que, que o borderline, quando sente, que vai ser rejeitado, ou abandonado, ele perde, totalmente, a empatia, por que, ele se transforma, gente, ele se transforma, em monstros, em monstros, você pensa, que foi perseguido, pela mãe narcisista, que é só narcisista, vamos supor, que a sua mãe, é só narcisista, você já foi perseguido, por ela, e você achou, que foi difícil, por que você, nunca foi perseguido, pelo borderline, eles fazem a sua vida, um inferno, fazem a sua vida, um inferno, a empatia, vai para as cucuia, aliás, não tem empatia, é isso que o autor, fala, principalmente, quando, eles, vivenciam, ou leem um roteiro, relacionado, abandono, ativa, o modus, modus perversos dele, modus agressivos deles, e a empatia, vai para as cucuias, se é que tem, né, se é que tem, o giro frontal inferior, e o suco temporal superior, outros estudos, descobriram, aumento da atividade, da amígdala, amígdala cerebral, não, a amígdala, tá, em ambos os lados do cérebro, durante slides, emocionalmente aversivos, da mesma forma, ao olhar para rostos emocionais, os limites, mostram um aumento, um aumento, a esquerda, então, é, o, o Barron, o Simon Barron, ele, ele, fala de todos, todos os, pega um por um, tá, gente, esse livro é muito bom, leio, esse livro é muito bom, e, explica, porque, que o borderline, não possui empatia, segundo, o ponto de vista, e os estudos dele, e há, vários, como eu falei, artigo 115, 115, 116, artigo, lá, eu circulei, 15, 16, 17, 24, tem as referências no final do livro, baseado em, ciência, tá, gente, em, não é estudo científico com 20 pessoas, não, gente, são, é Harvard, né, oi, né, oi, é Harvard, são grandes centros de pesquisa, né, que pegam ali, muitas pessoas, para serem pesquisadas, não estou falando de meio gato pingado de pesquisa, não, também, tem uma reportagem, lá no, The Guardian, que diz assim, como uma pessoa, com transtorno de personalidade limítrofe, aparentemente, não tem empatia, não tem, não é, não tem empatia, vou ter errado, é, em um artigo recente, no, independente, intitulado, porque a falta de empatia, é a raiz de todo mal, e, ilustrado como a fotografia, de uma massa de crânios, fraturados, no genocídio de Ruanda, somos informados, que, as pessoas, com transtorno de personalidade, borderline, são capazes, de, infligir, danos físicos, e psicológicos, a outras pessoas, e não se incomodam, com a situação, que, que, ferem, hum, hum, olha aí, o motivo, empatia, zero, hum, de acordo, com Simon Barron, que é esse, que eu, acabei de falar, né, professor, de psicopatologia, do desenvolvimento, na universidade, de Cambridge, Cambridge, não sei como fala isso, Cambridge, Cambridge, e autor, de Zero Danger, of Empathy, a, New Theory, of Money, Cruelty, o comportamento, geralmente, descrito, como mal, pode ser, melhor explicado, como resultante, de uma falta, de empatia, pessoa, simpatia, diz Barron, vem os outros, como meros objetos, ele fala muito isso, sobre a questão, de ver o outro, como objeto, então, quando, o Borde, ele se sente, hum, desprezado, descartado, sente-se, como eu vou dizer, abandonado, acabou, ele não se importa, ele não se importa, o que vai, as consequências, da ação, que ele vai ter, ele não se importa, ele não se importa, mas, 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 depois eu vou falar, alguns livros, que falam isso, o, o Borderline, diferente do Narcisista, ele tem uma melhora, quando faz terapia, não é que cura, não é que é uma melhora, de 80%, mas, há sim, uma melhora do quadro, das características, e, dessa, instabilidade emocional, com terapia, tá, diferente do Narcisista, e do Psicopata, isso é um grande avanço, ainda bem que tem, ainda bem que tem, aí, uma evolução, tá bem, então, o Border, assim como o Narcisista, o Narcisista, ele, ele age de modo, cruel, covarde, como psicopata, não quando ele se sente, abandonado, é o modus operante dele, é, é o modus, eles vivem, nesse modus operante, zero empatia, o Border, ele tem, alguma, alguma, empatia, mínima, tem, tem, mas, infelizmente, eles vivem, se sentindo abandonados, ligou o modus operante, abandono, ligou o modus, zero empatia, por isso, que eu acredito, que a fala, desse autor, do, do, Baron Cohen, ele diz que, não tem empatia, justamente por isso, e como, é, bem, ele documenta no livro, esses artigos científicos, confirmam essa fala, porém, há, nesse artigo científico, de Harvard, é, na, na consideração final, é, um achado comum, em pacientes, com o transtorno de personalidade, de borderline, é a disfunção da empatia, isso contribui, para os seus sintomas, ah, não, aqui, a falta de empatia cognitiva, mentalização, cognição social, inteligência, foi considerada, uma característica comum, não é bater o martelo, entende, mas é, ó, característica comum, ou seja, muitos, ou quase todos, desse estudo, dessa revisão, desses estudos, tinham déficit, tá, da empatia cognitiva, e lá na frente, ele fala, a emocional, ó, falta de empatia cognitiva, e emocional, então, pode ser, que uma parcela, de 1%, não sei quantos por cento, tem, tem, pode ser, que 1% dos borders, tem empatia, pode ser, pode, mas é desativado, quando ele se sente, ameaçado, por quê? é estudo, tá aqui, ó, e quando os borderlines, tem um roteiro, sobre abandono, há menos atividades, nas regiões, da empatia, é como se congelasse, a empatia, daqueles, talvez, 1%, né, porque, como vimos anteriormente, a maioria, né, pelo estudo, a maioria, não possui, nenhuma, nem outra, mas, vamos supor, que 1%, tem empatia, entrou no modus operandi, abandono, acabou, gente, eles ficam cegos, e eles são muito trabalhados, na raiva, na ira, e na agressão, por isso, são perigosos, assim, como os outros, é, o estriônico, também, é perigoso, mas, logicamente, em tom da malignidade, ainda, é um nível mais leve, mas, o border, ele é tão, e eu digo mais, ele é mais perigoso, que o narcisista, porque, o narcisista, tem medo, da máscara cair, o narcisista, tem, o border, não tem, gente, não tem, para ele, é tudo ou nada, e, o índice de suicídio, é alto, entre os borderlines, para eles, é tudo ou nada, eles, não tem medo, da máscara cair, se eles, vão perseguir, eles, não vão esconder, que estão te perseguindo, a sua vida, vira um inferno, na terra, serão, 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 a sua vida, vira um inferno, e, com eles, é tudo ou nada, já que é tudo ou nada, é matar ou morrer, então, há risco de dano, matrimonial, né, material, há esse risco, há risco de, violência física, porque, é como se eles, não tivessem nada, a perder, e tem o emocional, parecido, no meu ponto de vista, com os sociopatas, que tem o comportamento, mais explosivo, e os sociopatas, são aqueles, que vão presos, psicopatas, são mais difíceis, de serem pegos, são pegos também, mas, mas, a maioria, que estão, que estão, que estão na cadeia, e tem, transtorno antissocial, está ali, o sociopata, que é o mais explosivo, é, e o border, sim, eles podem agredir, podem, são tão perigosos, quanto narcisistas, mas, eu digo, que ainda são mais, são mais, porque, não tem medo, de cair a máscara, a sua vida, passa a ser um inferno, dobrado, e aí, que eu vos apresento, esse senhor simpático, que é o querido Otto Kemberg, doutor Otto Kemberg, ele foi uma luz, no fim do túnel, para mim, eu fui estudando, suas obras, vendo, e assistindo, seminários dele, tem um monte, de seminários, incríveis, no youtube, gratuitamente, tem livros, também, doutor Otto, é um achado, é um achado, a leitura dele, não é fácil, há quem diga, alguns psiquiatras, falam que, ler, Kemberg, não é ler, é decifrar, realmente, não é uma leitura fácil, você tem que ter, algum entendimento, de psicanálise, para compreender, mas, ele foi trazendo, respostas, para todas as minhas dúvidas, porque, para mim, sempre esteve, interligado, o narcisismo, com o borderline, porém, eu não tinha, eu tinha, a expectativa, de experiência, vivida, com borderline, de conhecer pessoas, borderline, conviver, e, sabia, que a linha, entre o borderline, e o narcisista, era muito tênue, só que, eu falei, gente, não é possível, que não tenha, uma coisa a ver, com a outra, e doutor Otto, Kemberg, explica, tudo muito, maravilhosamente, bem, em todos, os seus trabalhos, vamos lá, quem é doutor Otto, doutor Otto, é ex-diretor, do Personality Disorder Institute, em New York, Nova York, Presbyterian, Manchester, e professor, de psiquiatria, do Will Cornean, Medicini, é ex-presidente, da International Psychological, Psychoanalytic Association, que é a Associação Internacional, de Psicanálise, ele também é analista, de treinamento, e supervisão, do Centro de Treinamento, de Pesquisa Psicanalítica, da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, possivelmente, né, as Colúmbias, nos Estados Unidos, né, gente, já atuou, como diretor, do Hospital Memory, CIF, Manager, é analista, supervisor, de treinamento, do Instituto, Topeca, de Psicanálise, e diretor, do projeto, de pesquisa, em psicoterapia, da Fundação Manager, também foi diretor, do Serviço Clínico Geral, do Instituto Psiquiátrico, do Estado de Nova York, e professor, de psiquiatria clínica, no Colégio, de Médicos e Cirurgiões, da Universidade de Colúmbia, editor, do livro, é, of the American Psychonality, que é um jornal, uma revista jornal, é, assim como tem, um jornal, de psiquiatria, de psicologia, ele era, o editor, do, do American, Journal of the American Psychonality, Association, de 77 a 93, ou seja, a gente, né, eu, pelo menos, não tinha nascido ainda, em 77, né, ele recebeu vários prêmios, por sua excelência, em, excelência, nos estudos, de transtorno de personalidade, ele também é autor, de 12 livros, e coautor, de mais 11 outros livros, o cara é bom, o cara é bom, e, doutor Otto, tem 93, ou 94 anos, antes de, doutor, antes de eu nascer, ou de, talvez você fala, um psicólogo, tal, psiquiatra, tal, fala que, bode, e só ama demais, ou, só ama demais, doutor Otto, já estava estudando, eles nem tinham nascido, esses psiquiatras, que bajulam o transtorno do borderline, passa pano, sabe, em seba, que eu falo em seba borderline, por quê, né, já parou para pensar por quê, para mim, é porque partilham de algum transtorno de personalidade também, para mim, é farinha do mesmo saco, tem ali, não sei, um narcisismozinho, um histriônicozinho, um pezinho lá, também no border, não é possível, isso aqui, doutor Otto, e outros autores, grandes nomes, estudam os transtornos de personalidade, há muito tempo, gente, 93 anos, ele tem 40 anos, mais de 40 anos, de estudo, de transtorno de personalidade, o homem tem quase meio século, de estudo de transtorno de personalidade, em nenhum momento ele fala, ai, o Borden ama demais, love you, o Borden se ama demais, tem empatia, ama demais, não, isso é coisa do Brasil, Brasil é um país atrasado em tudo, e tudo vira pizza, até transtorno de personalidade, aqui se fala que pobre pedófilo, ai, pedófilo é doente, tem que dar remetinho, ô, Brasil, Brasil, é surreal, as coisas do Brasil, é surreal, então, desculpa, eu prefiro acreditar no doutor Otto, tem meio século, de estudo nos transtornos de personalidade, com vários trabalhos científicos, ex-diretor, de centro, de instituto, um chester de psiquiatria, médico psiquiatra, psicanalista, ex-presidente de internet, é, internet, psicoanalítica, psicoanalítica, associação, associação internacional de psicanálise, analista de treinamento, é professor universitário, de psiquiatria, tem noção, do quanto esse homem, já foi premiado, e assim, é, como dizer aquele cara, reclamação do Jedi, caiu o rego da bunda, o povo no Brasil, falar coitadinho de bode, porque não é, tá lá nos cluster B, doutor Otto, tá careca, tá careca, de estudar os transtornos de personalidade, careca, literalmente, tá careca, ele é um amorzinho de pessoa, ele é muito simpático, muito simpático mesmo, tem um humor inteligente, e ele, meio século, estuda os transtornos de personalidade, e recebeu vários prêmios, eu nem coloquei aqui, gente, porque, já tem muita coisa, o vídeo já vai ficar meio longo, mas tem mais coisa aqui, que ele já fez, que ele já foi, que ele ainda é, o homem ainda trabalha, ele dedicou a vida dele, no estudo, e tratamento, dos transtornos de personalidade, entende o nível, desculpa, esse homem, esse médico, psiquiatra, psicanalista, e dentre outros, são minhas referências, não são médicos, o Brasil, que começaram a falar, de transtorno borderline, há sei lá, 10 anos, que tem uma pessoa, com 40, 50 anos, que há 10 anos, estuda o transtorno borderline, desculpa, antes dessas pessoas, nasceram, o doutor, o doutor, o doutor, o doutor, o doutor, já estava estudando, já tinha nascido, já tinha se formado, já era presidente, de não sei o que, desculpa, eu, é o que eu acredito, cada um, ele vai acreditar no que quiser, mas, desculpa, há uns 50 anos, estudando, é muita coisa, sabe, e aí segura aí, o doutor Otto, e agora eu vou falar, do Stefan Doering, não sei se é assim, que fala, Doering, 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 é, o doutor Stefan, ele é professor, e médico, psiquiatra, e neurologista, especialista, em medicina, psicosomática, e psicoterapia, também é psicanalista, diretor da clínica, de psicanálise, e psicoterapia, da MediUni, lá em Viena, doutor Otto, é austríaco, esse aqui, eu acho que é austríaco, também, se não me engano, também concluiu, várias estadias de pesquisa, no personality, disorder, instituto, instituto, da, Cornell, 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 University, University, né, University, em Nova York, que é o instituto, gente, existe isso, olha que surreal, gente, existe o instituto, de desordem de personalidade, tem noção, o que é o Brasil, como está atrasado, gente, cara, nos Estados Unidos, tem um instituto, que estuda só transtorno de personalidade, só histriônico, borderline, antissocial, e narcisista, tem um instituto, para isso, de pesquisa, desculpa, desculpa, eu acredito nas pessoas que trabalham lá, estudam e fazem estudos lá, desculpa, como o doutor Stefan, e o doutor Otto, que fazem parte desse time, desse instituto, desculpa, eu prefiro acreditar neles, atuou com trabalhos no borderline, personality, disorder, instituto, e, reschool center, que é outro instituto, especialista no transtorno borderline, porque tem outro, meu amor, tem outro, tem outro, lá nos Estados Unidos também, não é só esse que estuda todos, tem um que é específico, só para borderline, para tratar borderline, para estudar o transtorno, e tratar as pessoas, com diagnóstico de borderline, diagnostica, e trata pacientes, com graves transtornos de personalidade, e estuda essas condições, mas o carro-chefe deles é o que? é o dos trabalhos relacionados ao borderline, por isso que é borderline, personality, ou personality, disorders, instituto, 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 não sei como falar inglês, esse também é outro grande nome, que estuda transtorno de personalidade, doutor Hans-Peter Hettmann, esse tem cara de austríaco também, ou é alemão, não me recordo agora, professor, psicólogo, médico, psiquiátrico, e médico, neurologista, especialista em medicina psicossomática, diretor da clínica de psicoanálise de Viena, ai eu repeti, pera lá gente, repeti, ai é diferente, pera lá que eu vou pegar agora, ao vivo gente, não vou editar, me desculpem, não vou editar, se eu for parar para editar, eu não consigo postar todos os dias, vamos lá, vou para a minha colinha aqui, bem, cadê, 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 doutor Otto, doutor Hans, ele é médico, psicólogo, especialista em neurologia e psiquiatria, medicina psicossomática, pera lá não, esse é o Stefan, pera lá gente, esse é o Stefan, é, esse é o outro, pera lá, só um minutinho, gente, aproveita para você pegar a sua água, Achei, bem, o doutor Hans Peter, Hattman, ele é professor, doutor, psicólogo, e diretor médico da clínica Vitos de psiquiatria e psicoterapia psicossomática, tá, então é diferente, eu botei ali errado, tá, eu botei errado aqui, vou corrigir aqui ao vivo e a cores, aproveita para você pegar a água, pegar a caneta e papel, se você não pegou, aproveita agora para pegar a caneta e papel, vamos lá, doutor Hans Hattman, Peter, o Peter, Peter, o Peter Hattman, ele é professor, e doutor, psicólogo, especialista em neurologia e psiquiatria, psicoterapia, medicina somática, diretor da clínica Vitos de psiquiatria e psicoterapia psicossomática, esses, esses grandes nomes aqui, gente, esses grandes nomes, cadê, é isso mesmo, tá certo, esses grandes nomes aqui, eles se juntaram, anos de pesquisa, e esse ano lançaram esse livro, que explica tudo isso que eu falei, em quase duas mil páginas, é, é bem, é não, quase, não, acho que é mil e trezentas páginas, agora de cabeça eu não lembro, não tem em outro idioma, só tem em alemão, então, né, infelizmente não é um livro de, não, não preço tão acessível, mas olha, vale cada centavo, porque tudo aquilo que eu tinha de hipótese, que ao longo dos anos eu vim estudando, tá ali, tudo ali explicado, A por A mais B, narcisismos, narcisismos em alemão, né, vamos lá, Grandaglan Storhanger's Binder Therapy, algo desse, desse tipo, Grandaglan Storhanger's Binder Therapy, fundamentos, padrões de desordem, e terapia do narcisismo, tá, é um livro sobre narcisismo, mas que vai falar sobre o transtorno de personalidade, borderline, porque o doutor Otto, ele é um, na verdade, ele é o autor da teoria de que o transtorno borderline nasce do transtorno de personalidade narcisista, então, ele aborda isso nesse livro, junto com o doutor Doeng e o doutor Hettman, dá pra traduzir, minha dica pra você é traduzir do inglês para o português, como eu, infelizmente, me relacionei com um narcisista maligno, morei dois anos com ele, ele era alemão, e eu trabalhava na empresa dele respondendo e-mail, mas que eu não fale algumas palavras, eu ainda lembro, dessa época, eu trabalhei dois anos respondendo, eu trabalhava com e-commerce, respondia tudo no inglês, era guru tradutor na veia, cheguei até a fazer um curso a rádio, na época, que 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, era curso a rádio, não tinha curso online de idiomas, internet, não era, não tinha nem internet no celular na época, pra você ter ideia, então eu fazia a rádio, só que eu já esqueci, você não pratica, você não consegue lembrar de tudo, mas algumas palavras, porque o alemão, a questão dos pronomes, é o que pega, então, se você traduzir direto do alemão para o português, vai ficar como se estivesse faltando sentido, então, a dica é, traduz do inglês, a não ser que você esteja um pouco habituado com o alemão, aí a tradução direta do português para o inglês, do alemão para o português, você já vai, vai fluir, você vai entender, mas vale cada centavo, e olha só que incrível, tem um vídeo no YouTube, que eu vou deixar o link para você assistir, de três minutinhos, do Dr. Otto, que ele fala, é narcisismo, a defesa do transtorno borderline, e aí tem um comentário, da Harley FSBO, que foi comentado há dois meses, esse vídeo do Dr. Otto, ele é, acho que é de 2016, se eu não me engano, mas esse comentário é recente, hoje são 21 do 10 de 2021, e olha o que essa pessoa comentou, que bate com tudo, que eu conheço de borderline, isso é muito precioso, muitos poucos psicólogos, terapeutas, está em inglês, então a tradução não está muito boa, traduzi aí para vocês, muitos poucos psicólogos, eu não, o Google tradutor, muitos poucos psicólogos, terapeutas, parecem estar falando sobre isso, em minha própria experiência, ao lidar com alguém, com transtorno de personalidade, narcisista secreto, que é o narcisista oculto, eu realmente vi um fenômeno, muito semelhante, a pessoa começa, com o padrão de transtorno, de personalidade narcisista, e progride, para o transtorno, a pessoa começa, com o transtorno borderline, e progride, para o transtorno, de personalidade, narcisista, especialmente, do tipo secreto, a pessoa começa, você identifica ali, padrões, limítrofes, padrões borderlines, e quando você pensa que não, já está vendo na pessoa, padrão de narcisista oculto, ou começa a alternar, entre os dois, dependendo dos diferentes, fatores de estresse, e aí fica flutuando, e o doutor Otto, fala dessa flutuação, entre o borderline, e o narcisista, por quê? Bom, sem entrar na teoria do self, que o doutor Otto, fala muito, ele, André Green, outros grandes nomes, falam da teoria do self, a antiga teoria do self, começou com, ai, esqueci o nome dele, um dos grandes nomes, da psicanálise, das teorias, psicanalíticas, mais modernas, não de Freud, depois dele, depois de Freud, esqueci o nome dele, mas ele continua, no estudo da teoria do self, o André Green, depois do doutor Otto, pega também, ele tem essa pegada, do estudo do self, como eu já brinquei com vocês, o narcisista, ele tem o self escangalhado, o self é o quê? É a imagem que você tem, de si mesmo, ele tem, o self escangalhado, vocês até riram, quando eu falei, falei isso, e por terem o self escangalhado, eles se sentem tão pequenos, eles têm tanta falta de amor próprio, tanta baixa autoestima, que uma defesa, imagina um ser que se sente minúsculo, que se sente, como eu brinco, o verme do cocô, do cavalo manco, se sente uma pessoa tão pequena, tão pequena, como resolver isso dentro dele, o borderline, também tem o self escangalhado, e o borderline se sente como? O verme do cocô, do cavalo manco, ele se sente tão pequeno, tão pequeno, tão pessoa, tão, tão dizer ninguém, tão, uma pessoa tão, tão sem sentido, vazio existencial, sente uma pessoa, tão sem amor próprio, tão sem autoestima, que vem o que? Como defesa desse sentimento de piquinez, algo que é o oposto dessa piquinez, que é o que? Esse self grandioso, que o doutor Otto titula como, self grandioso, que é o que? O narcisismo, o narcisismo tem o self grandioso, ele se acha melhor do que todo mundo, é uma defesa secundária, do transtorno de personalidade, borderline, ambos se sentem o verme do cocô, do cavalo manco, por quê? Porque na verdade, o self do narcisista, é o self do border, entende? É o mesmo self, porém, o self do borderline, em efeito secundário, em resposta secundária, em defesa secundária, vai agir, vai trazer, porque tem as defesas do ego, né? Quem é isso? Dou um pouquinho da psicanálise, já sabe que existe, já falei em alguns vídeos, sobre as defesas do ego, é como se fosse uma defesa do ego, porque o self faz parte do ego, então, imagina um pedacinho do ego, que é o self, esse self, esse self é todo bagunçado, mas a pessoa se sente tão pequena, que é o borderline, tão pequeno, tão pequeno, que ele precisa de um self falso, e esse self falso, é grandioso, tem essa megalomania, essa coisa de, eu sou melhor do que todo mundo, que eu me sinto tão pior, tão pequeno, e isso justifica, por que que no fundo, o narcisista, adoro, nessa hora, minha empatia vai para as cucuias, os caras que passam com a moto, dá vontade de pegar o ouvido deles, botar no escapamento, e ficar vrum no ouvido dele, né, esse livro, gente, é muito bom, esse livro aqui, explica por que que até pessoas boas, às vezes a empatia vai para as cucuias, né, ele explica, é, ele estava falando do self, faz muito sentido, porque eu sempre compreendi, e vivenciei, com uma mãe narcisista, e um pai psicopata, e eu via que, na verdade, era um sentimento de piquenês, era um self escangalhado, era um sentimento de, eu sou tão inútil, eu sou tão, sou tão pequeno, sou tão mal amada, essa é a palavra, mal amada, sou tão mal amada, que eu preciso fingir, que eu sou, uau, que eu sou the best of the best, sempre, sempre havia esse conflito, de interpretação para mim, por que que, é grandioso, mas ao mesmo tempo, é pequeno, tem esse sentimento de piquenês, porque na verdade, a origem do narcisismo, é o transtorno borderline, o borderline, o narcisismo, nasce do transtorno borderline, logo, logo, todo narcisista, é borderline, todo, não sou eu quem digo, é o doutor Otto, e diversos livros, não só esse livro, maravilhoso, que vale a pena, cada centavo, todo terapeuta, tinha que ler esse livro, todo psiquiatra, tinha que ler esse livro, esse livro, tem tudo, que você quer entender, sobre narcisismo, é fantástico, são três grandes, né, nomes, de estudos, de transtorno de personalidade, que se juntaram, em um livro novo, né, 2021, vale a pena, gente, cada centavo, então, assistam esse vídeo, coloca lá a tradução, tem como colocar a tradução, ele explica, como funciona, essa defesa, do, do, essa defesa, do, do borderline, que é o narcisismo, isso explica muita coisa, muita coisa, também quero deixar, gente, finalizando, a dica, desse vídeo, com o professor, Fábio Reiner, professor, professor Fábio, é psicanalista, filósofo, psicólogo, e professor de universidade, do curso de psicologia, e também de filosofia, e ele explica, sobre as perversões, a gente, a gente comenta, o caso, do menino Henry, e ele explica, a diferença, de neuróticos, que somos nós, empatas, psicóticos, que são os loucos, e os perversos, que são os cluster B, tá bem? Ele explica, tudo, tudo com a visão, psicanalítica, tá? Não é da psiquiatria, que é um pouco, diferente, do que eu falei, até agora, mas com a visão, psicanalítica, mais de fácil, entendimento, você, que quer entender, mais sobre perversão, sobre maldade, esse, esse vídeo, vai, vou deixar também, o link, nos comentários, outros dois livros, para quem quer, de fato, entender, o transtorno, de personalidade, borderline, sem a churumelas, brasileirísticas, né? Sem bordeama, demais, bordeama, demais, sem churumelas, o André Green, que, nossa, sem comentários, só tem alemão, não tem português, tá? Mas você pode traduzir também, e tem esse aqui, do Jared Crazyman, o doutor, doutor Otto, não, quem é que, é o, esse autor aqui, o André, o Simon Barron Cohen, ele, ele, ele indica, esse livro aqui, para quem quer entender, eu apontando, né, para o livro, como se estivesse, é a intimidade, gente, estou achando que vocês estão aqui na minha frente, é, o, I Rate You, é, Don't Love Me, fala sobre o transtorno de personalidade, borderline, pela, pela visão do, é tudo, tudo sobre o transtorno borderline, tudo, gente, esse livro, possivelmente, é fantástico, pelos pedaços dele, que tem, no livro, The, Of, a ciência do mal, do Barron, Barron, é fantástico, e esse do André Green, é, Felomenal, Felomenal, como diz, é, Juvenal Antena, acho que é Juvenal Antena, né, da Senhora do Destino, falava Felomenal, então, se você quer entender, de fato, sem churumelas, sem churumelas brasileirísticas, esses dois livros, são indicados, para você entender, sobre o transtorno de personalidade, narcisista, antes de encerrar, eu quero, explicar, para vocês, sobre o transtorno de personalidade, borderline, por que, que muitas vezes, é confundido, por que, que se recebe o diagnóstico errado, tá gente, por que, Virginia, aqui o Pete Walker, nesse livro, complexo de estresse pós-traumático, complexo de estresse pós-traumático, ele, tem ele em inglês, mas tem em português também, vou deixar o link dele, para você comprar no Amazon, na página, na página, na página, 37, ele explica, por que, que vítimas de mães, pais, disfuncionais, lares disfuncionais, principalmente, narcisistas, recebem, diagnósticos, equivocados, tenho testemunhado, muitos pacientes, com estresse pós-traumático, complexo, serem diagnosticados, com vários transtornos, de ansiedade, depressão, além disso, muitos são também, injusta, e incorretamente, rotulados, como bipolares, narcisistas, codependentes, dentro do espectro autista, e com transtornos, limítrofes, que são aí, os borderlines, né gente, não que não possa coexistir, não é que não exista borderline, narcisista, que tem estresse pós-traumático, não é que não exista, pode existir, mas que ele tem ultimamente encontrado, e eu particularmente, partilho dessa opinião, amigas minhas, psicoterapeutas, que já receberam consultório, filhas de mães narcisistas, que chegaram, com, com diagnóstico de psiquiatra, né, como borderlines, e como bipolares, não são, Virgínia, essa paciente, não é bipolar, não é, e realmente, eu partilho da mesma opinião, do Peter Walker, que é um grande, psicólogo, psicoterapeuta, estudioso também, de vítimas de lares, funcionais, principalmente, vítimas de narcisistas, mas, confusão surge também, no caso, de TDAH, transtorno, déficit de atenção, com hiperatividade, muita gente, pensa que tem TDAH, mas é, gente, é estresse pós-traumático, a pessoa sai do cativeiro, sai das garras do narcisista, da mãe narcisista, do pai narcisista, tem melhora do quadro de déficit de atenção, porque nunca foi, recebeu o diagnóstico errado, bem como tratamento obsessivo compulsivo, e ambos são mais precisamente descritos, como respostas de fugas atreladas ao trauma, isso também é verídico para o TDAH, e alguns transtornos depressivos e dissociativos, que de forma semelhante, podem ser mais precisamente descritos, como respostas de traumas, tá gente, além disso, isso significa dizer, que as pessoas mal diagnosticadas, não tem problemas similares, e correlatados aos transtornos acima, o ponto chave, é que esses rótulos, esses rótulos, são descrições incompletas, e desnecessariamente humilhantes, para falar sobre o que realmente aflige o sobrevivente, que é o estresse pós-traumático, e digo mais, mas no Brasil, no Brasil, que chega uma pessoa, porque tem a automutilação, faz parte do combo do estresse pós-traumático complexo, a instabilidade emocional, chega a pessoa e fala, ai, um dia eu estou bem, um dia eu estou para baixo, chega para um psiquiatra brasileiro, que não tem conhecimento disso tudo, ai, estou triste hoje, ai, estou triste, mas ao mesmo tempo, no outro dia, eu já estava bem, ai, eu estou em uma euforia, ai, tal, tal, ai, me cortei, me automutil, já carimba na sua testa, com duas horas, duas consultas de uma hora, tá, borderline, nem sabem direito o que é borderline, estudaram talvez, o transtorno borderline, 100 anos atrás, 100 anos é exagero, quando fizeram a faculdade, a especialização em psiquiatria, não se atualizam, não se atualizam, e ai, gente, ele segue dizendo assim, reduzir o estresse pós-traumático complexo, a uma síndrome do pânico, é como chamar alergias alimentares, de coceira crônica nos olhos, o tratamento focado, principalmente nos sintomas do pânico, no primeiro caso, e na saúde ocular, nesse último, faz pouco para chegar às causas, sentimentos de pânico, ou de coceira nos olhos, podem ser mascarados com medicamentos, mas todos os problemas associados, que causam esses sintomas, permanecerão sem tratamento, porque não vai na raiz do problema, qual que é a raiz do problema, estresse pós-traumático complexo, tem filho de mãe narcisista, tratando, se tratando até com medicação, porque o transtorno borderline, de personalidade borderline, há medicação para diminuir a ansiedade, a pessoa fica dopada, dopada, tratam a pessoa como se fosse borderline, quando na verdade, é reflexo de sintomas de estresse pós-traumático complexo, nesse sentido, acredito que muitas das dependências, substâncias químicas e processos, também começam com adaptações erradas, equivocadas, ao abuso, ao abuso e abandono dos pais, elas são as primeiras adaptações, em forma de tentativa, de acalmar e distrair a pessoa, da dor mental, emocional e física, causadas pelo estresse pós-traumático, aí a pessoa chega lá, ah, eu uso drogas, ah, eu me corto, tá, borderline, ah, eu tenho uma instabilidade emocional, tá, transtorno bipolar, ah, aqui no Brasil, tem uma aluna, né, uma aluna minha, não vou falar de qual cidade que ela é não, Érica é o nome dela, diz ela que na cidade dela, só tem um psiquiatra, ela mora no interior, e lá todo mundo na cidade dela é bipolar, ela fala que o médico, sai diagnosticando todo mundo como bipolar, é estresse pós-traumático, meu povo, principalmente no interior, onde se tem uma educação muito rígida, quem partilha da mesma opinião, que eu falei aqui, doutor Kurt Mendonça, o livro, é, guia de sobrevivência, para vítimas de narcisistas malignos, eu vou deixar o link também, aqui ele fala do espectro, deixa eu ver se eu marquei aqui, eu acho que eu não marquei, mas ele fala, na opinião dele, a mesma coisa, os cluster B, os transtornos de personalidade, não tem empatia, e ele acha que deveriam ficar no mesmo espectro, essa é a opinião dele, outros livros para você estudar, transtornos graves de personalidade, estratégias terapêuticas, você que é terapeuta, quer tratar, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, boa sorte, transtorno de personalidade borderline, que tem melhores resultados na terapia, esse livro aqui é um guia, de estratégia psicoterapêutica, mas também, é muito bom, porque ele questiona o DSM, ah, ele, doutor Otto, é fogo na canjica, ele questiona, questiona seriamente, uma classificação de transtorno de personalidade, baseada em qualquer tipologia, única, pré-concebida, ele critica, que ele também tem as vertentes dele, critica o DSM, esse livro também é muito bom, fala da questão da raiva e da ira, nos transtornos de personalidade, nas perversões, por que que o narcisista tem uma raiva, por que que o borderline, mais ainda, tem um perfil raivoso, por que que o sociopata também tem esse perfil, e aí na página 83, ele fala sobre o narcisismo maligno, ele fala a diferença do narcisismo maligno, e é incrível gente, como que, você vai ver um certo político aí, na página 83, você vai fechar o diagnóstico dele, porque, olha, tem um político brasileiro que é narcisista maligno, na página 83 desse livro, que esse livro você encontra, em Cebos, você vai ver que tem um político brasileiro que tem isso aqui, não tem, e esse aqui, maravilhoso, esse aqui tem no Amazon, se eu não me engano, tem no Amazon, que explica tudo, que está, nos congressos dele, é, tudo que está nesse vídeo aqui, ó, isso que ele explica aqui, da defesa, ele explica nesse livro, se você não quiser comprar esse livro, pelo menos assista esse vídeo, e traduza ele, porque aqui ele aborda bastante, a questão desse entrelaçamento, do borderline, com o transtorno de personalidade narcisista, tá, ele explica por A mais B, também todo terapeuta deveria ler, gente, tá, deveria, deveria, não é um livro tão barato, não é realmente, mas vale a pena, tá bem? Bem, é isso, se você ficou com dúvidas, comente, deixe sua opinião, o que que você acha, hã? Será que você já, você que é filho de mãe narcisista, você que é, ah, meu seguidor, minha seguidora aqui, você já recebeu, acha que recebeu o diagnóstico errado, o diagnóstico de que? Comente aí, eu fiz um vídeo explicando, mais detalhadamente, por que que ocorre, essa confusão de diagnósticos, tá, expliquei também um pouco, sobre esse desequilíbrio emocional, dos filhos de mães narcisistas, que podem ser confundidos, com o transtorno borderline, vou deixar aqui também, nos comentários, o link desse vídeo, que é só sobre isso, o nome do vídeo é, diagnósticos equivocados, em filhos de mães narcisistas, tá bem? É, deixe sua opinião, comente, compartilhe, como eu disse, anote tudo, não sei até quando, esse vídeo vai ficar aqui, talvez vai entrar, para algum curso meu, e você que quer entender mais, sobre o transtorno, de personalidade histriônico, você que quer saber mais, sobre o transtorno, de personalidade, é, antissocial, você vai encontrar isso, e muito mais, muito mais, no curso, mães narcisistas advents, que é um curso, avançado, com foco, na, nos profissionais, de saúde mental, principalmente, psicoterapeutas, para atenderem, as vítimas de narcisistas, principalmente, filhos de mães narcisistas, é o beabá completo, do narcisismo, o efeito, do narcisista, do psicopata, do pai, da mãe psicopata, nos filhos, falo sobre, também, os efeitos do incesto, da pedofilia, e, muito mais, a agressão física, verbal, as estratégias, que mães narcisistas, exercem, sobre os filhos, bem como, o processo de recuperação, das vítimas, e, também, explando bastante, o estresse pós-traumático, complexo, é, vou deixar o link, desse curso, aqui na descrição, e, tem o curso, como superar mães narcisistas, que é um curso, focado, nos filhos e filhas, de mães narcisistas, no seu processo, de superação, tá bom, é isso, encontro você, no próximo vídeo, vou deixar minhas redes sociais, aqui embaixo, e, não se esqueça, de deixar aí, o seu comentário, a sua opinião, que também, é muito importante, bom, um abraço, e tchau, tchau, tchau,